Eu vou virar teu catifeiro Vou mostrar pro mundo inteiro que eu te amo Eu vou virar teu catifeiro Vou mostrar pro mundo inteiro que eu te amo Eu te amo de paz E você não está sozinho Eu sou Deus inteiro A mim sempre vou te ajudar Eu vou te ajudar Desespero me tomou E eu perguntei por quê? Por que eu sofro tanto assim? E Deus me respondeu Pelo tempo me chegou Filho, eu estou aqui Essa prova vem pra lhe cessar tua fé Quando tu cair eu te coloco de pé Meu filho, eu te amo Meu filho, eu te amo Por você eu faço o mar parar Faço a tempestade se agarrar Por você eu faço o sol e as estrelas se apagar Por você eu faço a tempestade se agarrar Por você eu mando amor e a vitória te abraçar Por amar você, meu filho, meu filho Por amar você, meu filho Meu filho, meu filho Por amar você, meu filho, meu filho Eu tenho um Dead Infelopping Agora eu vou te fazer